É forró 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 Rony de Souza Cantora Silvana Braga Trazendo o pessoal do gospel A música do gospel Toda a turma aí, Rony de Souza É isso aí, é de São Paixão Vamos que vamos, pessoal Daqui a pouco eu volto Hoje é 15, mas nossa live Começa às 19h30, 21h Todo dia, 60 minutos CD completo, vamos lá Só pensei em você Tô em casa o pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E os amigos preocupados É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu sou pra não, sério Eu não quero ninguém Mas se consegue, sério Vou salvar de mim Doído e de ganchinha Nem fiz hora e festa Eu me livre, mas quem me dera Bosta a foto junto E conta a tijarela Eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Ao caso ele espera Eu tô com pressa Mas se você vier Assininho, eu tô segredo Jair Alves 2020 progresso Mais Jair Alves Rapazes, alô do Paraná Grande Aquele abraço, viu? Tô me reconhecendo Tô em casa o pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já me encontrei o fado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero os porroseiros Me doem de ganchinha Me doem de ganchinha Nem fiz hora e festa Eu me livre, mas quem me dera Bosta a foto junto E conta a tijarela Eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O chão vai e me espera Obrigado, gente, pelo carinho Eu tô com pressa Mas se você vier Altazes já ficou no meu coração, hein? Eu quero ouvir Vai, hein? Já ia ouvir Obrigado, Jornal do Manduca Obrigado, Andréia Hoje a noite mais tá aqui pra cantar pra você, viu? Quero ouvir o sucesso Se não quiser andar a pé Chame o capitão América Chame o mototáxi Que ele vai buscar você Se não quiser andar a pé Chame o mototáxi Chame o mototáxi Que ele vai buscar você Se não quiser andar a pé Chame a mil forrozeiros Chame a equipe forrozeiro Que ele vai buscar você Se não quiser andar a pé Chame o mototáxi Chame o mototáxi Que ele vai buscar você Não fique aí parado Acende logo com a mão Se você perdeu o zão Ele dirige com cuidado Não anda na contramão Pode vir o mototáxi Que você não tá indo Se não quiser andar a pé Chame o mototáxi Chame o mototáxi Que ele vai levar você Se não quiser andar a pé Chame o mototáxi 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 Que ele vai buscar o mototáxi Que ele vai levar você Não fique aí parado Acende logo com a mão Chame logo o mototáxi Se você perdeu o zão Ele dirige com cuidado Não anda na contramão Coloque o mototáxi Coloque o capaceiro Que não vamos cair Se não quiser andar a pé Chame o Jair Alves Chame o Frank Júnior Que ele vai buscar você Se não quiser andar a pé Chame o mototáxi Chame o mototáxi Sucesso do meu amigo Frank Júnior Lai Almeri Chame Alves Eu acertei de novo A todos os mototáxistas de Autáxi Essa vai ser seu mente Meu amigo Barata Queiroz Aquele abraço Jair Alves A todos os fazendeiros de Autáxi Bora, bora, bora Chame o mototáxi Chame a galera da Piseira Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu ia correr com ela, não me apoiava Daí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não mato a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não mato a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Em nome de delícia da ladranha Opa Zezay Alves Do jeito que o povo gosta Aqui mais uma, Zezay Alves Opa Essa vai especialmente eu e o galã Alô Danielson Alô Jander Rabelo É isso aí pessoal Jair Alves Agora o resto do CD é lá na carreta Depois que o busão atingir 4 mil visualizações Aqui dá uns 12 minutos aí Tamo junto pessoal Abraça aí Zezay Cândido Abraça todo mundo A nossa live começa às 19h30 às 21h Valeu Show Vão Vão Vão